2020 começou e o setor de arrecadação aqui do município de Rolim de Moura também se preparou para poder dar condições melhores para os contribuintes estarem pagando os seus IPTUs. Estamos aqui com a Larrúbia Ruppers, que é a secretária da Fazenda. Larrúbia, fala pra gente um pouquinho das condições especiais para os contribuintes estarem pagando o IPTU que a Prefeitura está programando. Essa semana nós estamos em fase de lançamento, segunda-feira nós estaremos aptos, porém em fase de testes ainda, a gente está pedindo para a população se dirigir na Prefeitura a partir de terça-feira, dia 14, para fazer a retirada do seu boleto de IPTU. Quem pagar até o dia 10 de fevereiro, terá no seu boleto um desconto de 20% sobre o valor do IPTU. Quem pagar até o dia 10 de março, terá um desconto de 15%, quem pagar até o dia 13 de abril, terá um desconto de 10% e quem pagar até o dia 11 de maio, terá um desconto de 5% ainda. Então, o contribuinte tem um prazo até o dia 10 do 6 do mês de junho para estar honrando sem atraso o pagamento do seu IPTU, podendo ainda parcelar, quem optar pelo parcelamento não terá o benefício, parcelamento no boleto, não terá o benefício do desconto, porém quem quiser pagar no cartão de crédito em 12 vezes, poderá estar fazendo também o pagamento dessa forma. Em 2019, a promoção IPTU premiado agradou aos contribuintes e para esse ano, a arrecadação promete uma promoção que contemplará muito mais pessoas. Nós estamos com mais prêmios, então nós vamos dar mais oportunidade, mais pessoas vão estar sendo contempladas esse ano de 2020, porém são prêmios de valores menores. Nós vamos estar sorteando, já temos um calendário, a partir do dia 28 de março, o primeiro sorteio. Nós teremos prêmios como sanduicheira, micro-ondas, forno elétrico, batedeira e o grande prêmio que vai ser no último sorteio, no dia 21 do 11, vai ser uma motocicleta de 125 cilindradas. Esses sorteios serão quinzenais, então vai ser a partir do dia 28 de março, que é um sábado, aí nós teremos um sábado sim, o sábado não, nós teremos um contribuinte sendo contemplado. Lembrando que, para ser contemplado, tem que estar adimplente com o município de Rolim de Moura.